Bem-vindo, Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 3 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Nutrir seus relacionamentos será uma grande prioridade para você esta manhã, querido Câncer, enquanto a lua de Capricórnio manda um beijo para Urano. Use essa energia para quebrar o silêncio com um velho amigo, enviar um meme aleatório para sua melhor amiga ou flertar um pouco com o objeto de seus desejos. Infelizmente, a vibração pode ficar um pouco difícil esta tarde quando Luna compartilha um aspecto desequilibrado com Marte, e você precisa estar ciente de que não está fugindo de suas responsabilidades. Boas vibrações fluirão esta noite quando a lua se conectar com Netuno, Mercúrio e Plutão, abrindo a porta para conversas significativas e realização espiritual. Você pode esperar um grau considerável de apoio e reconhecimento daqueles ao seu redor. Agora você está cheio de vitalidade e otimismo e pronto para assumir novos projetos. Mas você não perdeu sua capacidade de identificar e julgar um bom projeto. Isso o levará a investir em certos empreendimentos que provavelmente serão altamente recompensadores no futuro. Você está prestes a entrar em um período de felicidade e realização em sua vida. Você alcançará o equilíbrio emocional e se sentirá confiante em si mesmo. Você será forçado a tomar algumas decisões cruciais, mas elas serão extremamente benéficas para você. Você fará as escolhas certas e terá a oportunidade de começar de novo em sua vida, o que o encherá de esperança e alegria. Guiado por sua espontaneidade e vitalidade, você seguirá seu coração e experimentará uma sensação de contentamento. Você vai superar sua ansiedade, suas feridas vão cicatrizar e o impossível se tornará possível. Se você pedir um aumento ao seu empregador recentemente, câncer, a energia astral indica que você pode esperar receber um em breve. Seu empregador está muito impressionado com seus esforços e provavelmente pensando que você pode estar mirando em outro lugar. As oportunidades certamente podem aparecer, embora obviamente não seja o momento de decidir. Tire algum tempo para realmente pensar e considerar tudo com cuidado. Sua mente está transbordando de planos e ideias, mas você está passando por um período de instabilidade em sua vida profissional e financeira. Você está constantemente enfrentando atrasos e obstáculos, e as coisas não estão indo como desejado. Você está se recusando a reconhecer o estado atual de sua carreira e a fazer uma avaliação realista de sua situação. Tenha em mente que quanto mais tentamos ignorar nossos problemas, maiores eles ficam. Não deixe que sua indecisão e falta de coragem o impeçam de melhorar sua situação profissional e financeira. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você se sente seguro em seus compromissos profissionais, câncer. Pode ser hora de transformar seus arranjos e parcerias enquanto a Lua em Capricórnio conjunta Plutão retrógrado em Capricórnio. A conjunção encoraja você a deixar de lado qualquer medo, destruição, lutas pelo poder ou problemas de controle. Uma vez que você é capaz de deixar ir, você pode descobrir que é incrivelmente fácil assumir mais autoridade sobre o processo de transformação pelo qual seus compromissos devem passar para serem fortalecidos. Como a Lua também faz trígono com Mercúrio em Virgem, talvez seja necessário ter uma discussão aberta e honesta. Às vezes você tem que deixar de lado o que sabia antes para abrir caminho para algo melhor, câncer. É assim que você evoluirá e encontrará o sucesso que procura. Somente deixando ir você pode se mover para o futuro. Permita que as lições que você aprendeu o levem onde você precisa estar. Coisas boas estão vindo para você, mas primeiro é hora de deixar de lado quaisquer padrões de pensamento que o mantém preso em um lugar. Esta energia lunar sobe à superfície e traz consigo uma enorme lufada de ar fresco. Lembre-se, confie em si mesmo, câncer. Confiar em si mesmo é essencial para o seu próprio sucesso. Números da sorte Seus números da sorte para 3 de outubro são 41, 40, 10, 38, 4, 27 Amor diário O poderoso Saturno tem levado um trator para seus relacionamentos falhos nos últimos anos, câncer. No entanto, ele está atualmente dormindo nas profundezas de sua oitava casa solar de intimidade e sexualidade. Quando ele era direto, certamente estava lhe ensinando as duras verdades e lições de vida sobre seus traumas ou níveis de vulnerabilidade. No entanto, como ele dorme agora, você pode se sentir um pouco mais à vontade em relação a essas questões. Outra maneira que isso pode afetar é você trazer mais facilidade e menos esforço em torno da renda do seu parceiro, bem como seus ativos e investimentos combinados. Tente usar esse tempo agora para resolver as coisas antes que o capataz acorde novamente. Energias fortes vão afetar a área de seu relacionamento hoje. Se você está adiando uma tarefa que será física ou mentalmente desgastante, mas ainda precisa fazê-la em conjunto, então este é o melhor dia para isso. Embora você não se sinta especialmente cheio de energia e entusiasmo, está cheio de determinação para fazer o trabalho. Isso também marcará um marco importante em seu relacionamento. Pode ser mudar de casa ou esvaziar uma bagunça muito negligenciada. Seja qual for a tarefa, agora você está no seu melhor organizacional e pronto para enfrentá-la. Você precisará pedir ajuda ao seu parceiro. As chances são altas de que seu parceiro não esteja tão pronto para essa tarefa quanto você, mas você será capaz de convencê-lo em pouco tempo. Seu parceiro estava incomodando você para fazer o trabalho, mas mostrou pouco entusiasmo em realmente ajudá-lo a fazê-lo. Mas hoje, sua determinação e motivação também afetarão seu parceiro. Você receberá ajuda e suporte ativos. No trabalho. Uma viagem de negócios é mostrada nos cartões na segunda metade do dia. Será uma grande oportunidade de estímulo intelectual. Se você se sentir muito sobrecarregado, tire uma folga na primeira metade do dia e prepare-se sobre como vai se apresentar na frente de todos. Quão disciplinado você é em como você faz o seu trabalho? Você tem o foco e a dedicação para ficar por dentro das coisas. Qual é a sua relação com os detalhes práticos e mundanos do seu trabalho? Todas essas são perguntas relevantes para se fazer hoje, pois a lua está em SAG, sua sexta casa de trabalho e rotina diária. São as pequenas, coisas que você faz todos os dias, que na verdade não são tão pequenas, que acabam te permitindo chegar onde você quer estar na sua carreira. Se a resposta foi não para alguma dessas perguntas, saiba como você pode estar mais sintonizado com as coisas que exigem seu trabalho e atenção, especialmente quando não estiver com vontade. A lua também está em quadratura com Netuno em sua casa 9. Essa configuração está destacando que, embora seja importante se concentrar no mundano, é igualmente crucial que você tenha uma conexão com o quadro maior, mantendo o contato com o significado por trás do porquê você está fazendo o trabalho que você é. Caso contrário você corre o risco de se entregar a um trabalho que não nutre sua alma e o esgota. Saúde Você está em um humor vibrante e ativo hoje. Você tem sofrido de pequenas dores nos últimos dias e isso pode tê-lo deixado mal-humorado e irritado. Hoje, você sente uma onda de energia positiva e se livra de todos os seus sentimentos de mau uso. Você está pronto para enfrentar seus problemas de saúde de frente e retornar a um estilo de vida mais ativo. Seu charme é amplificado hoje, câncer, tornando-o mais fácil para você convencer os outros de suas ideias ou incentivá-los a aceitar suas sugestões. Praticar afirmações positivas o ajudará a deixar de lado a insegurança e aumentar sua confiança hoje. O quartzo rosa se conecta e abre o chacra do coração, ajudando você a se sentir mais confiante ao expressar sentimentos de amor aos outros. Segure o quartzo rosa em sua mão esquerda para promover compaixão e abertura. As sementes de girassol são fáceis de transportar e contêm proteínas que lhe darão energia hoje, câncer. Mantenha um pacote de sementes de girassol para um lanche saboroso quando precisar de um impulso energizante. Família e amigos Você achará difícil dedicar tanto tempo quanto gostaria ao seu parceiro por causa da pressão criada por vários fatores externos. Compromissos profissionais podem consumir a maior parte do seu tempo agora. Certifique-se de comunicar seus sentimentos ao seu parceiro e você o achará muito mais compreensivo do que você pensava. Há uma sobrecarga de energia muito intensa hoje, câncer, e embora alguns signos estejam usando isso para sua vantagem amorosa, devo admitir que não é bem o que estou vendo em seu programa planetário pessoal para o dia. Amor Deus Marte passou o último mês perambulando por gêmeos e sua sonolenta décima segunda casa do subconsciente, que é um lugar muito difícil para o planeta vermelho, pois seus poderes são bastante moderados e não muito estimulantes. Hoje este trânsito recebe uma verificação de aterramento da lua em Sagitário e sua eficiente sexta casa de saúde e bem-estar. Essa energia não é inerentemente ruim, mas é muito poderosa, para você, está apontando para o autocuidado. Aproveite o dia de hoje para se concentrar em limpar o baralho emocional de qualquer bagagem romântica que você possa ter acumulado nos últimos dois anos. Dessa forma, quando Marte finalmente entrar em seu signo, você estará pronto para se beneficiar de todos os seus dons. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.